E aí, garotos e garotas desse canal, digo, bem mais garotos do que garotas. Às vezes eu fico me perguntando por que será que tem tão pouca garota que me assiste, mano? Talvez eu devesse ser mais fofinho, porque eu olho pros meus amigos aí que tem canal e, bom, eles têm bastante público feminino, então o que que eu tô fazendo de errado, mano? Talvez eu devesse ser mais fofinho e parar de falar tanta bosta, mas eu acho que... Não, acho que já é tarde demais pra mim. E é o seguinte, mano, hoje era pra sair um vídeo comentário normal, mas infelizmente ocorreu uns imprevisos aqui e eu não pude postar esse vídeo. Então, desculpa, vai ter que ser um vídeo de história mesmo. Mesmo assim, eu espero que vocês curtam. E, bom, sem muito mais enrolação, pega lá a sua xícara de café. Café preto, mano, café preto por quê? Café com leite é meio... E fica bem relaxado na sua cadeira aí de 700 reais. E sem muito mais enrolação, vamos direto pro vídeo de história hoje aqui, mano. E aí, que legal. Então, cara, basicamente essa história, ela acontece quando eu tinha entre meus 15 a 16 anos. Eu tava no fim do nono ano. Fato engraçado sobre essa turma do nono ano é que ela era uma turma engraçada, mano. Ela tinha, tipo, apenas duas garotas na turma. E o resto da turma era basicamente um bando de morto, mano. Todo mundo só, sei lá, só vivia, tá ligado? Deitava a cabeça na classe e dormia ou algo do tipo. Mas, enfim, mano, a nossa principal protagonista da história de hoje é uma dessas meninas que eu mencionei. Eu vou chamá-la de Mikasa, beleza? E, bom, mano, eu e a Mikasa, a gente tinha um relacionamento de boa. A gente era amigo, a gente estudou junto desde a quarta série. Então, a gente tinha até uma amizade. Ela era uma garota engraçada, provavelmente uma das garotas mais engraçadas que eu conheci. E, não, não se preocupem. A gente não namorou, nem ficou nem nada do tipo. Até porque eu sou eu, tá ligado? Eu não sou capaz de fazer esse tipo de coisa. E também não fui eu que engravidei ela no fim do dia. Então, vocês não precisam ficar preocupados, ok? Mas, enfim, mano, o que acontece é que no fim do nono ano ela começou a namorar um cara. Vamos chamar ele de Eren, beleza? Enfim, mano, eles começaram a namorar e tal. E eu sei que é normal pra idade dela começar a namorar. Tipo, é normal pra qualquer um. Acho que qualquer um começa a namorar com 15, 16 anos. Menos eu, porque eu sou um idiota retardado. Então, eu tava mais preocupado em, sei lá, ver o Vegeta versus o Majin Buu. Do que, é, propriamente namorar, tá ligado? Mas, enfim, mano, eu sei o que você deve estar pensando agora. Ah, que bonitinho, uma história de casal que se conheceu na juventude. Amor pra sempre, que coisa bonita, cara. Eu não elevaria tanto as minhas expectativas se fosse você. Porque rolou uns boatos na cidade naquela época que esse cara era extremamente ciumento, tá ligado? Que ele não deixava ela fazer basicamente nada além de ficar em casa. E, bom, mano, isso meio que se tornou realidade quando a gente entrou no primeiro ano do ensino médio. Porque ela começou a faltar muito nas aulas, tipo, muito mesmo. E ela não era uma garota que costumava faltar. Ela ia um dia e faltava, sei lá, duas ou três semanas. E, basicamente, o principal boato era que o cara não deixava ela sair de casa por ciúmes ou algo do tipo. Enfim, eu sei que eu não devia meter meu nariz na relação dos outros. Mas, mas, na minha opinião, não parece ser uma relação muito saudável e muito, assim, bonita. Quando uma pessoa não deixa você, sabe, sair a meio, meio metro da sua casa. Porque ela tão ciumenta que, meu Deus, é por essas e outras que eu prefiro web namoro, tá ligado? No web namoro, bom, você, você pode sair da sua casa e tal. E você pode trair, trair o seu parceiro. Pode ficar à vontade, porque ele não vai ficar sabendo, tá ligado? Mas, enfim, mano, rolou um tempinho, eu não via mais notícias dela, ninguém mais falava sobre ela e o que tinha acontecido com ela. Mas, o que acontece é que, um dia, minha mãe chegou e a gente tava lá almoçando de boa e ela falou Ah, sabe, 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 na tua colega lá, me casa, mano, sabe, sabe ela? Sim, sim, eu sei, mano, sei. Bom, acontece é que ela tá grávida, cara, e eu simplesmente fiquei espantado com a notícia. Eu simplesmente fiquei, mano, eu não sei em que realidade a gente vive, mas pra mim não é normal, tá ligado? Não é normal uma garota de 15 a 16 anos ficar grávida. Eu tenho 18 anos, eu não sei nem cuidar de mim mesmo, tá ligado? Eu não sei cuidar de mim mesmo, imagina se eu, sei lá, hipoteticamente engravidasse alguém. Eu não iria saber cuidar de um filho, tanto que eu nem quero ter filho, então, sei lá, mano. Eu só fiquei um pouco surpreso, porque é um tanto quanto precipitado, eu acho, uma garota de 15 a 16 anos ficar literalmente grávida e basicamente é desperdiçar toda a vida, porque sejamos realistas, cara, sejamos realistas. Um filho nessa idade não é algo que vai te ajudar muito futuramente. Não tô falando que você não deve ter, se tu quiser engravidar com 15 a 16 anos o problema é totalmente seu. Só tô falando que, na minha opinião, não é algo muito benéfico, ok? Mas então, mano, toda essa situação foi extremamente confusa pra mim, foi extremamente, sei lá, fora dos padrões, tá ligado? Porque eu fico pensando comigo mesmo, cara, como as pessoas evoluem, tá ligado? Como as pessoas têm uma evolução tão drástica, assim? Nos meus 15 a 16 anos, como eu falei, eu tava basicamente batendo uma e assistindo anime. Daí, eu olho pro meu lado e literalmente tem uma garota que estudou comigo, que passou boa parte do ensino fundamental comigo e ela já é literalmente mãe, tá ligado? Tipo, é uma evolução totalmente desproporcional, mano. Então, até hoje, uma coisa que eu fico tipo, mano, caraca, gravidez na adolescência, mano, que coisa incrível, não é mesmo? Mas, enfim, mano, depois de um tempo se passou, eu acho que ela ganhou o neném. É, ela provavelmente ganhou o neném e ela tá criando ele até hoje. Mas o que acontece é que, quando eu trabalhava em um restaurante aqui da cidade, eu vi ela. E, bom, mano, foi uma experiência um tanto quanto estranha pra mim, tipo, olhar assim pra uma garota e pensar Mano do céu, essa mina, ela estudava comigo e agora, do nada, ela já tem filho e tá grávida e tá aqui, literalmente, na minha frente pedindo uma porção de fritas, tá ligado? Mas, sei lá, mano, atualmente eu acho que ela ainda tá morando aqui na cidade, tá cuidando do seu filho, tá criando o seu filho. Muito bom, cara, muito bom. E, bom, eu acho que eu não deveria ficar tão surpreso, assim, com coisas assim acontecerem porque, sinceramente, mano, a minha cidade é algo maluco, mano, as pessoas engravidam muito cedo. É sério, eu conheço até pessoas que, sei lá, engravidaram com 14, 13 anos, tá ligado? E, basicamente, também são pessoas que estudaram comigo. Então, é, talvez eu seja um pouco exagerado, talvez eu leve a situação a outro patamar do que realmente seja. Talvez seja normal, mano, e eu, eu devesse, sei lá, me adaptar ao futuro ou algo do tipo. Ou talvez eu, eu devesse fazer um bebê porque é isso que os jovens fazem hoje em dia. É, fazer bebê, vamos, vamos, fazer bebês, cara, yeah! Mas, enfim, mano, basicamente, em conclusão pro vídeo de hoje e em conclusão pra essa história, eu acho que, sei lá, mano, se você tiver entre seus 14 a 15 anos, talvez até 16, mano, é, sei lá, você pode namorar, você pode beber, você pode, é, fazer o que você quiser da sua vida. Eu não sou seu pai, mas, mano, é, por favor, tenta não, não engravidar. É, eu acho que pessoas dessa idade geralmente não são tão maduras pra criar uma criança, mas quem sou eu pra falar alguma coisa, tá ligado? Mas, enfim, então, basicamente, se tu quer fazer alguma coisa, faça com camisinha, faça com preservativos. Mas, enfim, mano, basicamente, essa é a história de como uma colega minha engravidou na adolescência. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma lição com essa história. Ou não, espero que, pelo menos, tenha entretido vocês ou algo do tipo. Mas, enfim, mano, se vocês puderem deixar o like aí, eu ficaria muito feliz. Se vocês puderem se inscrever também e deixar um comentário do que você achou sobre toda essa história, eu também ficaria muito feliz em lê-lo. Então, é, basicamente, isso. Não engravidar na adolescência. E com essa linda mensagem, eu acabo o vídeo de hoje. Então, né, até o próximo vídeo. Eu fui, galera. Até mais e tchau, tchau. Tchau, tchau.